Você já ouviu falar numa instituição jurídica chamada Tukok? Até tu. Sim, até tu, Brutus. Até tu, Brutus, meu filho. É o palácio do tu... E ele, na peça de Shakespeare, né? Também tem suetônio, né? Que a resposta é... Você pode ser meu pai, você pode ser quem for, mas... É assim que morrem os tiranos, né? Que é aquela ideia de que a árvore da liberdade tem que ser regada de tempos em tempos, né? Então a Jefferson falava isso. Com seu adubo natural, né? O adubo da árvore da liberdade é o sangue dos tiranos. E a resposta de Brutus é isso em outras palavras, né? Se sempre é tirantes, é assim que terminam os tiranos. Os tiranos não vão sair pelo voto, velho. Não vai ser pelo voto, velho. Vamos aproveitar aqui. Nisso eu concordo plenamente com você, o 3-8-1. É isso. Mas você não conseguiu entrevistar esse cara, velho. Eu vou atrás desse cara. O quê? Eu vou atrás desse cara. Se ele tiver solto, né? Não, pode ser na cadeia também. O cara comeu dezenas de mulheres, velho. Sem pagar nada, ele botou a mulher pra pagar a dentista pra ele. Ajeitou a boca dele. Comprou roupa pra ele. Não, na cadeia não, na cadeia não, sem condições. Não, o cara botou a mulher pra fazer vídeo dizendo que amava ele a porra toda, que era maravilhoso, que ele era um mestre. Ah, esse peitaleu tem que se fuder, cara. Não, pô, mas é isso. Ladrão que rouba ladrão. Ele fez isso que eu acho prostituto também. Ladrão que rouba ladrão. Tem 100 anos de perdão. Não, pera, mas que ladrão que ele roubou, pô? Vem a cara, é listo um site de mulheres querendo se prostituir, velho? É imoral. É isso. É completamente imoral. O quê? É imoral. É listo? A prostituição é imoral. Esse negócio não... O que o cara... Agora, não é porque a mulher é puta que o cara pode cometer fraude com ela. Calma, a mulher não fez um acordo de prostituição. A prostituição é imoral, mas ela é listo. O que é acordo que ela fez não foi de prostituição. Ela fez um acordo com um cara pra enganar outro, pra tirar o cara da depressão. Essa conversa do cara... Não é enganação. Não. Ela não foi pra pagar dentista pro cara? Pagar médico pro cara? O cara entrava no perfil. E tinha um perfil de um cara branco, cara quadrada, magnata, helicóptero, avião, iate de 100 milhões de dólares. Mas a mulher deu porque quis, pô. Calma, o cara do iate dizia assim, olha, eu não preciso de mulher. No dia que eu for aí eu posso dar ele comer, mas eu preciso tirar meu sobrinho da depressão. Eu quero que você diga que ama ele. Eu quero que você dê em cima dele. A mulher tava achando que ela tava enganando o cara, não é isso ou não? Ela, na cabeça da mulher, ela tava enganando o cara, não é isso? Você entendeu o que eu tô dizendo? O negão lá, ela tava sendo contratada pra enganar o cara. Não, não era pra enganar o cara. Como não? Era pra fazer um serviço de... De enganação, dizer que amava o cara. Uma prostituta dizer que vai namorar o cara, tá dando o cara de graça. Hein? Isso é o quê? Uma pessoa que tá recebendo dinheiro pra dizer que dá pro cara de graça. É enganação ou não é? Hein? É tudo muito misturado. Não, cara, foi lá pra levar a autoestima do cara. Foi lá pra levar a autoestima do cara mentindo pro cara. Ó. Sim. Deixa eu pegar... Quer dizer, então eu tenho que ser preso. Se uma mulher chegar pra mim e falar, Ah, Coguinho, você acha que eu tô gordo? Eu vou falar, não, você tá linda. Quer dizer que eu sou criminoso pra falar isso? Não, mas é o início da sua relação? Isso é uma coisa incidental da relação, não é isso? Não, mas né, o... Sim. Não é uma questão incidental, é questão de que você... Não tô falando, eu não tô aqui defendendo. A motivação principal dela tá ali era enganar o cara, né? Não, eu não tô... Ela tava sendo paga pra enganar o cara. Eu não tô dizendo que mentira é moral, de jeito nenhum. Só que você não pode criminalizar essas pequenas mentirinhas. Enganar a pessoa, levar a pessoa a ter sexo com você, dizendo que você é uma pessoa e, na verdade, é por dinheiro. Porra, isso não é golpe, não é estrelionato, não? Que porra é essa? Isso de negra de católica é anulação de casamento, é uma porra dessa, não é isso? Dá nada, dá. Anulação de casamento. Mas não é crime, mas não é crime. É aquilo que eu falei, se você começa a banalizar a criminalização, você dá um poder indevido pro Estado. Vai, isso eu concordo. Inclusive, o próprio Alain fez um post essa semana, dizendo ali, Renato, defensor de pedofilia, pedofilia não, mas zoolofilia... Como é que é? Ele fez um post, ele falou de um rapaz, eu não sou defensor da zoolofilia, a zoolofilia é satânica. Agora, eu sou contra criminalizar crime sem vítima, bicho. O governo poder entrar na casa de alguém, prender o cara, porque ele fumou a maconha que ele plantou. A maior parte dos recursos policiais estão sendo usados pra combater crime sem vítima. No dia que for legal e possível um crime sem vítima, de prender o cara porque plantou a maconha dentro de casa, também vai ser legal e possível prender você porque quer ter uma porra de arma em casa, bicho. Leia a parábola dos trabalhadores das vinhas. Jesus é absolutamente claro quanto a isso. Não é meu o meu dinheiro, não me é lícito fazer o que eu quiser com o meu dinheiro. Se você tá vendo de algo mal aqui, mal são seus olhos, não é isso que o mestre falou ou não? É isso. Nós não temos autoridade de regular contratos privados entre adultos, bicho. Não é isso que tem na Bíblia ou não? Sim, exatamente isso. Porra, eu vou proibir o cara de plantar uma porra de uma planta na casa dele, bicho. Só que aí, se o cara usa destelionato pra enganar a mulher lá, aí já é fraude. Não, aí eu tô falando de crime sem vítima. Aí tem vítima, porra, não. Aí tem vítima, porra. Aí tem vítima, porra. Dá dois minutinhos aqui. Chegou o nosso patrocinador. Tinha falado de líder e sueno grego, conhece? É, é pra subir a testa ou o que isso é? É, é justamente. Justamente, tá aqui com o GG. É pra bombar, é isso? É, é pra dar umas pocadas. É, é pro cara que tá precisando de uma tadala e não gastar menos dinheiro, né? Exato, tipo uma tadala mais natural, né? Esse é feito lateral, né? Esse aqui é natural, é diferente, Renatão. Esse aqui é diferente. E sobe mesmo. Opa, com certeza, meu irmão. E transforma bisnaguinha em baguete, viu? É, é isso aí. Vamos falar então sobre o filho grego aqui com o GG, que veio aqui falar com a gente. Prazer estar com vocês aqui. Trazendo ali os suplementos pra nossa audiência. Vamos lá. Opa, prazer em todo o nosso estar com vocês aqui, acompanhando esse bate-papo super bacana. E qual que é a diferença? Você falou de uma coisa importante agora. Tem muitos homens, eu tenho vários amigos que usaram alguns produtinhos. Um primo, né? Não é você? Pior que era primo mesmo. Não, pô, não fui eu, foi um primo mesmo. O que ele fez? Ele tomou um produto aí, que precisava de uma fossinha na hora H, e aí chegou em casa, o rosto parece que estava pegando fogo, o rosto pegando fogo, coração aquela batedeira. O filho grego, ele faz tudo, assim, melhora a performance do homem, mas não tem um efeito que... Sem dar derrame, né? Sem dar derrame, sem aumentar o batimento cardíaco, sem a orelha ficar pegando fogo, parece que se, pô, saiu de uma fogueira. Então, esse é o filho grego. Ele melhora a performance do homem sem prejudicar a saúde, sem acelerar a coração. E se não tem contraindicação, qualquer um pode usar. O filho grego, muita gente talvez não saiba, mas ele é importantíssimo para a produção de testosterona. Então, assim, às vezes você está na correria, cara, você está cansado, você chega em casa e só quer dormir. Imagina você que está dentro de um relacionamento, um casamento, um namoro que já dura bastante tempo. Dá aquela esfriada, tem aquele distanciamento. Então, você não tem um desejo, você perde o desejo, perde a vontade. O filho grego, ele deixa você animado para várias coisas. Inclusive, para a prática da atividade física, academia, sair e jogar futebol com os amigos. E, claro, ter relação com a sua parceirona também. Aí você comparece mais, mas não é só isso não, viu, Júnior? Você tem ali, além do desejo, você também vai durar mais tempo na hora H. Você vai corresponder. Você dura mais tempo, sempre com a sua eleição firme e forte, porque ele também é um vasodilatador. O que é isso? Ele aumenta o fluxo de sangue na região genital, dando mais firmeza, mais rigidez. Então, o homem fica a ponto de bala do começo até o final. Vale a pena, então, fazer o exame de teste antes e depois, para botar, inclusive, na internet. Mas, é claro, quem quiser pode fazer. Muita gente não gosta, prefere só falar. E o homem é assim, o senhor gosta de falar coisa boa. O senhor gosta de falar coisa boa. E está passando aqui na tela, tem o QR Code e tem o telefone, que pode ser tanto ligação quanto WhatsApp. Quanto é esse negócio aí? Como é que é? Quanto custa isso aí? Não, eu vim aqui para trazer a promoção. Quanto é isso aí? Então, assim, depende do tratamento. Você quer o tratamento para três meses, seis meses, um ano, variar. Não, para se eu tomar uma porra dessa, eu vou ter um problema sério, velho. Por que você vai ter um problema sério? Eu estou precisando reduzir a porra da galera. Eu estou precisando reduzir a porra da galera. O negócio é o seguinte, tem o QR Code então aí. A galera vai aproximar o celular agora da tela. Você vai aproximar o seu celular, a câmera do seu celular. Vai mandar uma mensagem, vai falar direto com o nosso time ou você pode ligar. Se você quiser, você pode ligar também no 0800-787-1020. Por quê? O pessoal vai explicar tudo lá para você como é que funciona o tratamento. A gente entrega em qualquer lugar do Brasil. E é o seguinte, eu vim aqui para trazer uma baita de uma promoção para vocês. Manda aí para quem está nos acompanhando. A galera toda da live aí vai aproveitar hoje o Feno Grego com 70% de desconto, que é a promoção de lançamento. Vai essa Alexa, não tem sorteio, ligou ou mandou uma mensagem. Você vai ganhar essa Alexa geração 5 e tem o smartwatch, aquele relógio inteligente que marca passos, batimentos cardíacos. São dois presentes, mas o maior presente mesmo é você corresponder ali com a sua parcerona. Então, imagina só, você que tem problema de impotência, disfunção erétil, ejaculação precoce ou até mesmo a falta de desejo sexual, você vai virar a página com o nosso Feno Grego. E é importante mesmo falar sobre isso, porque a gente estava até falando, muitos homens têm realmente uma insegurança na hora H. Muitos deles acabam nem conseguindo. Não conseguem. Às vezes nem tentam. Nem tentam. A gente estava falando sobre isso agora. A maioria dos caras, inclusive, no último ano, muitas vezes, nem uma vez conseguiram dar uma bimbada. E isso mexe muito, a gente brinca, obviamente, mas isso mexe muito com a autoestima, né? Não é não? Mexe muito. Não sei, lá em casa não tem isso. Você está tomando essa onda aí? Se você quer ficar igual ao 381? Você não quer se anunciar a porra e não toma? Tem que começar a tomar essa porra aí, mas vai fazer ou não. Não, eu tomo, eu que lhe dá resultado. É skin deline, é skin deline. Você vai tomar duas vezes por dia. Não, pô, mas aí eu estou falando. Tem uns caras que realmente, os caras que estão fodidos aí, não pegam ninguém, etc. Você não faz o atesto antes e depois tomando esse negócio? É só propaganda de fuder, não é não? Eu uso e garanto que funciona. Lá em casa tem que tomar mesmo, pô. Tem que tomar mesmo. Ó, são duas cápsulas por dia, são 60 cápsulas. Você vai tomar duas por dia. Isso é tipo uma maca peruana, mas é melhor, não é isso? Hoje em dia, ninguém está puro. Mais turbinado, não é isso? Ninguém está puro hoje em dia. Todo mundo tem que tomar alguma coisinha. Agora é o seguinte, isso mexe muito com a autoestima do homem. Você sabe, o homem que não tem vida sexual ativa, pô, ele fica estressado, chega a cabeça baixa no trabalho. Não é verdade? Então, o fenogrego é importante para levantar o astral mesmo, levantar tudo, inclusive o astral. Então, você que quer ter uma relação mais próxima com a sua parceira, uma relação mais ativa, ter mais vontade, mais desejo, o fenogrego é muito indicado. Então, a gente costuma dizer que ele espanta os fantasmas da vida sexual. A disfunção, a ejaculação precoce e a falta de desejo. Mas tudo isso de um jeito natural, sem prejudicar a saúde. Porque a gente sabe que tem muitos homens aí que tem uma certa, como é que eu posso dizer? Tem algumas restrições e aí não pode fazer uso de qualquer produto. Então, ele vem para você usar sem medo de ser feliz. Aliás, você vai ser muito feliz. Então, para 100 pessoas que entraram em contato agora, tem 70% de desconto, tem a Alexa de presente e tem um relógio que marca passos e batimentos cardíacos. Isso, e o telefone é o 0800-787-1020. Facinho, né? Está passando aí na telinha para vocês. E tem um QR Code aí que você pode já jogar o seu celular aí. Aproximou aí, já vai direto. É isso aí, entrar em contato com o pessoal. Muito obrigado aqui, DJ. Tamo junto, foi um prazer. Foi um prazer. Tamo junto aí. Beleza. E é isso aí, rapaziada. Para cima. Agradecendo mais uma vez aí, Lirio Suplementos. Valeu. Boa, tamo junto. Valeu. Valeu. Você faz propaganda do negócio, você devia tomar, velho. Mas quem disse que eu não vou tomar agora? Começou hoje. Você faz atesto antes e depois. Começou hoje. Você faz exame de sangue todo mês, não? Todo mês, não. Mas antes de tomar uma porrada essa e depois, vale a pena saber se está funcionando ou não. Sim. Mas o bagulho funciona mesmo, pô. Porque várias pessoas que anunciam com ele sempre têm recorrência. Várias pessoas. Só que tem aquela frase do Pablo Escobar, né? Hã. Não use o produto que você vende. Aí é porque, mano, traficante que se vicia, vai a falência. Pois é. Traficante que fica viciado, ele acaba devendo para quem não pode. Mas é ou morrendo, né? Se o cara for bem sucedido financeiramente, né? Ou morrendo.